Sejamos sinceros, eu tenho certeza que vocês nunca pensou que vocês veriam o Neymar na Arábia, veriam o Cristiano Ronaldo Saudita na Arábia Saudita, só que cara, eu acompanhando a Liga da Arábia, eu vejo que é um campeonato da hora, tá ligado? É um campeonato bom de assistir. E se tem uma coisa que eu fico feliz, é tipo assim, a Europa perdendo um pouco o monopólio que eles têm, a Europa tem muito monopólio, fica se achando pra caralho, levam todos os jogadores dos outros continentes, e na minha opinião, quanto mais lugares tiver, tipo assim, por exemplo, a Liga do Brasil crescer mais, a Liga da MLS crescer pra caramba, a Liga da Arábia crescer, eu acho que isso daí é bom pro futebol internacional, sabe? Não tem aquele bagulho de, ó, e sorpresa se tiver na Europa. Tipo, mano, a Liga Saudita é uma liga foda, com ótimos jogadores, eu sei que o dinheiro da Liga dos times da Arábia Saudita é quase dinheiro infinito, que é basicamente o governo da Arábia investindo nos jogadores ir pra lá, pra irem pra lá, só que cara, de verdade, eu fico feliz de ver outros lugares, tipo, não só a Europa, dominando tudo. Eu queria um dia ver o meu país dominando tudo, né, mas vai ser difícil, a gente já tá com uma liga boa, uma liga bem estruturada, uma liga foda, trazendo bastante jogadores internacionais pra cá, só que, mano, eu nunca pensei que um dia eu veria o Cristiano jogando na Arábia Saudita, tá ligado, mano? Não é só o Cristiano, é o Mané, é o Neymar, é o Thaliska, o Thaliska, a gente sempre rodou por esses mercados alternativos, tanto que ele passa um bom tempo na China, é normal. Só que, cara, o Verratti foi pra lá, o Benzema, tipo, o time do Benzema é Benzema e Romarinho no ataque, tá ligado? É muito foda. Eu achava que a Liga Saudita era uma porcaria, igual a Liga da China, só que não, mano, é uma ótima liga. Eu acho que, não sei por que que, quando os times da China começaram a contratar, eu não sei, tipo, o porquê de não ter dado certo lá. Só que na Arábia Saudita, eu já acho que é o contrário, mano, eu acho que lá vai dar certo se é uma liga que veio pra ficar. Eu só acho que os torcedores lá não é muito fanáticos, não é muita cultura do país, assim, pelo menos eu vendo de fora. Eu acho que não é muita cultura do país deles, assim, tá ligado? Mas, cara, é da hora ver que, tipo assim, a Europa pode ganhar concorrentes, concorrentes de peso. Os americanos é difícil, né, mano, porque os americanos não curtem. A parada do americano é futebol americano, basquetebol, cantar, tá ligado? Fazer um soul. É, outras pegadas. E na Arábia Saudita, mano, é dinheiro infinito. Eu acho que se os Estados Unidos, se a população americana realmente consumisse futebol, eu tenho certeza que, provavelmente, eles teriam uma das ligas mais fortes do mundo, até porque eles são muito ricos. E tem muitas pessoas que falam que, na verdade, quem investe bastante no futebol europeu são os americanos, né? Os bilionários americanos põem muito dinheiro em clube europeu, põem muito dinheiro na liga da UEFA. Tipo assim, eles devem ter um retorno gigantesco. Sabe que, cara, no início eu achei que a liga da Arábia era uma porcaria, mas agora eu tô achando, tô começando a gostar. Acompanhando os jogos e começando a gostar. E que vai mais jogadores fodas pra lá e eu quero que se dane, rapaziada. Esse foi o vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, galerosos, famosos, seus deliciosos. E... Falou! Sejam bem-vindos ao canal Comenta aí GM. Eu sou Lincoln GM e junto com meus amigos Gabriel Alves e Diego Araújo, eu criei esse canal com o intuito de, mano, fazer um monte de conteúdo da hora. Aqui você vai encontrar de tudo. Então, cara, já se inscreva no canal, deixe seu likeão. E o que você tá esperando? Vai lá assistir algum vídeo. Tchau, tchau.